Gente, eu tava ali conversando com uma amiga minha, eu tava fazendo o meu exercício, levando meu marido pra terapia e agora tô saindo, são duas e meia da tarde. Eu conversando com uma amiga por chat e ela tá no trabalho dela e faz muito tempo que a gente já amiga, ela vem falando pra mim Ana, como é que você consegue ficar em casa? Eu tenho que trabalhar, por que que você consegue fazer café da manhã às onze e meia, me ligar duas horas da tarde e eu tô no trabalho e você tá aí na sua casa de moletom. E ela continua falando isso, né? E a razão por quê? Porque ela escolheu ter uma vida profissional que exige que ela trabalhe nine to five, das nove às cinco, num escritório. Eu já escolhi uma vida, eu sou dona do meu negócio então eu tenho a flexibilidade do meu tempo, eu trabalho, às vezes eu trabalho muito mais tarde de dez, onze horas da noite, às vezes eu tenho que trabalhar sábado e domingo, feriados e ela não tem, ela tá de cinco horas da tarde, ela chega em casa, ela clock out, tá bom. Então a gente tem esses diferentes tipos de escolha, mas o que eu tô, tava conversando com ela agora é o benefício de poder aproveitar um planejamento financeiro que eu fiz a minha vida inteira, né? Eu tenho cinquenta anos e eu tô conseguindo viver agora uma vida tranquila sabendo que quando eu tinha vinte e cinco eu iniciei o planejamento financeiro e ele nos dá agora uma vida tranquila então se eu quero trabalhar, eu trabalho, eu trabalho porque eu gosto de trabalhar, eu tenho prazer, eu tenho saúde e eu quero comunicar com as outras pessoas o que eu sei, o que eu posso te ajudar, ajudar as pessoas eu não preciso trabalhar e o que me dá dó é entrar no mercado e no Walmart e ver aquelas pessoas idosas já com seus setenta anos trabalhando porque eles precisam trabalhar, isso dá dó e essa minha amiga, eu falei a mesma coisa pra ela, tem a minha idade, ela trabalha porque ela precisa trabalhar porque ela não tem planejamento, ela não conseguiria aposentar hoje então, minha dica de hoje, se você quer um dia aposentar, se você quer poder ter essa flexibilidade de tempo comece hoje, nunca é tarde vamos lá pessoal, a gente pode fazer isso junto